Bom dia, pessoal! É, eu tô iniciando um vídeo, hoje é terça-feira, dia 26, eu estou indo trabalhar, tô indo pra loja, é, eu ia gravar um vídeo pra vocês comigo lá na loja, né? E só que meu esposo tá indo lá na 25 trazer umas coisinhas, comprar umas coisinhas, umas reposição pra colocar lá na loja, né? Antes do dia das crianças, porque tem muita coisa indo embora e como a gente gosta de tá repondo pra não deixar, né, faltando na loja, ele tá indo lá agora. E aí eu falei pra ele que se der pra ele gravar umas coisinhas lá na loja, lá na 25, né? Na onde eu compro as coisinhas. Aí ele vai tá gravando, aí eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Então fica com esse vídeo aí que eu tenho certeza que vai ser muito legal. Um beijo e que Deus abençoe o nosso dia! Prata! Prata! Sombrigos, colares, solzeiras, anéis, alianças. E é prata de mil, viu menina corneirosa? Vem de tudo aqui na 25 de março, ó. Tudo que você procura, você encontra. Com muita variedade, pra você que tá montando sua loja, que já tem. Vem de tudo, ó, variedade. Subi na ladeira, Porto Geral, lotado. E aí eu vou fazer a contraseira, né, amigas? Boa noite, pessoal Vim fazer uma abertura de caixa Barra sacola Aqui são as coisinhas de reposição Que a gente comprou Pra colocar lá na loja Dessa vez foi meu esposo Que foi fazer essas comprinhas pra mim Porque eu precisei ficar na loja E não saí mais cedo Pra fazer essas comprinhas Então meu esposo que foi fazer essas comprinhas E eu fiquei na loja Aí ele foi lá Trouxe bastante coisa Pra gente estar repondo lá na loja E eu vim mostrar pra vocês Vamos lá É uma comprinha mais de reposição Os famosos relógios Que lá eu tô vendendo bastante Ó Três da Mini Da Mini Ele tinha trazido dois Da outra vez E eu vendi os dois Pra uma pessoa só Pra uma única pessoa Eu vendi os dois E aí eu Fiquei sem Da Mini No dia que eu coloquei na loja Eu vendi os dois Da Mini Pra uma moça só Ela comprou pra dar de presente Aí três da Sonic Ele também trouxe bastante da Sonic Eu só tô com um lá da Sonic Aí três Aí do Homem-Aranha Ele trouxe dois Eu também vendi os dois Na mesma semana Aí mais dois do Homem-Aranha Aí ele trouxe pra mim Dessas bolsinhas Trouxe duas Rosa Clarinha E uma Pink Duas Rosa BB E uma Pink É Foi Que saiu, né Ele trouxe duas de cada Da outra vez Então aí eu pedi pra ele Trazer duas Rosa Clarinha E uma Pink Por enquanto Só pra repor Essas três Aí agora É as novidades Que ele trouxe, né Que ainda não tinha trazido Que foi Deveria estar arrumada aqui Antes Ó Que foi Essas carteirinhas Com relógio Aí da Toy Store Ele trouxe quatro Ó Ela tá bem baratinha Ele pagou bem conta nela Eu vou conseguir lucrar Com essa novidade Ele falou que lá na loja Que ele comprou O pessoal tava comprando De caixa E na caixa vem Eu não lembro direito Mas vem mais de cem Na caixa De um personagem só E tinha gente Que tava comprando de caixa Ó Quatro do Toy Store Não Dois do Toy Store E dois da Patrulha Canina Aí do Homem-Aranha Três Desse modelo Do Homem-Aranha Essas três Aí teve também Outro modelo do Homem-Aranha Que foi essa vermelhinha Que eu achei linda Ó Quem gosta Menino que gosta do Homem-Aranha Gosta de vermelhinha Né Aí ó Essas duas do Homem-Aranha Aí Esse aqui É do Gente Eu não sei o nome Ó Eu não sei o nome Coisa de menino Eu não sei muito o nome Aí na loja Com certeza Eu vou ter que pesquisar Pra falar Mas quem conhece Já vai Chegar conhecendo Aí desse modelo Foi essas duas Aquele pretinho Né Ó Com ela preta As bordas pretas E essa azulzinha Ó E de menina De menina Não tinha de personagem Aí ele me mandou Perguntou se eu queria Que de menina Só tinha essas Ó E eu achei muito bonitinha Aí ele comprou Essas duas Chinesinha Que eu achei Um charme E pra finalizar Essas duas aqui Ó Dessa sereinha Ó Que bonitinho Né E ele comprou Essas duas E aí foram Essas comprinhas Né Essa abertura De sacola Barra Caixa Barra sacola Né E foram Essas coisinhas Que foi de reposição Até o dia das crianças A gente vamos Em nome de Jesus Assim se Deus permitir A gente vamos pra lá Ainda mais umas três Quatro vezes Né Pra repor Mais mercadoria Mais umas É mais umas Duas Três Três vezes A gente vamos pra lá Pra repor E Mercadoria Se assim o senhor permitir E É isso Né Essas foram Reposição Eu pedi pra ele tá gravando lá Mostrando um pouquinho Aí eu vou tá Mostrando aí No vídeo pra vocês Espero que vocês gostem Né Que Deus abençoe Um beijo É Orem aí por mim Pra me vender bastante Lá na minha loja Que eu também vou tá orando Por vocês Tá bom Vocês oram por mim E eu oro por vocês Vamos combinar assim Tá bom Um beijo Boa noite Que Deus abençoe Até o próximo vídeo